Ah, finalmente, seu Altino! Onde é que esteve? Por aí, misi, por aí. Com essa cara de malandro, hein? Será que não arranjou algum rabo de saia, não, hein? E trocar o amor de minha vida por outra? Não, só se eu estivesse delirando, hein? Então, alguma novidade é isso? Nosso filho não está em casa, está? Nessa hora, você sabe que ele está trabalhando, não é? Ótimo! Assim você pode me contar tudo o que ficou sabendo sobre o romance entre Bruna e o Ciro. Ah, como é que você adivinhou que eu fiquei sabendo alguma coisa? Oh, misi, mas eu não saí de casa justamente para você ficar à vontade com a sua informante? É, eu só conto se você me explicar, tintim por tintim, onde esteve. Porque você demorou bem umas duas horas, seu Altino. Muito bem. Fui falar com o Gaspar, o zelador. Vamos confirmar o joguinho de buraco que havíamos marcado para esta noite e ainda aproveitei para cortar o cabelo. Foi isso. Foi só para confirmar o joguinho e cortar o cabelo, não é? Eu juro. Eu juro, misi. E agora me diga, o que foi que a manicure lhe contou? Não existe romance. Não existe nada entre a Bruna e o tal de Ciro. Mas, mas como não existe, meu Deus do céu? Ainda agora há pouco o Gaspar acabou de me confirmar que viu o Ciro saindo com a filha da dona Gema. Aí é que está o engano. Ele sai com ela sim, mas é com a outra filha da dona Gema, a Luísa. Ah, e estão até comprando coisas para montar casa. É. A Luísa. A Luísa. Mas que danada. Mas agora as coisas começam a fazer sentido, misi. Você se lembra? Lembra do jantar em que a Bruna e o Júlio marcaram o casamento? Justo. Você se lembra que a Bruna disse... É, disse que a Luísa ia casar primeiro que ela. Então, mas então é isso. Certamente a Luísa estava começando a namorar o tal de Ciro. Daí a afirmação de Bruna. É. Então, nesse caso... Nesse caso, o quê, meu velho? Mili? Nesse caso, o nosso Júlio precisa ficar sabendo que não há nada, nada entre Bruna e o tal de Ciro. Que o que há, na verdade, é apenas um namoro entre Luísa e Ciro. Ah, é só dizermos para ele, meu filho. Não, não. Nosso filho anda muito desconfiado de tudo que nós falamos. Ele tem que saber, sim, mas não... Não por nosso intermédio. Não por nós. Para que ele acredite e se decida receber de novo Bruna de volta, ele tem que saber por intermédio de Luísa. E se eles estiverem escondendo o namoro, hein? E eu creio que estão mesmo. Porque nunca tocaram no assunto conosco. E quantas vezes eu tenho visitado a dona Gema depois que eles começaram a namorar, hein? Umas quatro ou cinco vezes, não menos. É. Mizi, Mizi. Mizi, eu acho que já sei a maneira de fazer com que a Luísa venha até a nossa casa e ela mesma revele ao nosso filho que é ela que está noiva de Ciro e não Bruna. Noiva ainda não, Altino. A Milica me disse que estão praticamente noivos. Ah, noiva ou praticamente noiva é tudo a mesma coisa. Se eles já estão montando casa para morar é porque já estão noivos, ora. Não é? É.